Restauração de saúde, cirurgia no hospital que o Senhor foi ali, interviu e a pessoa hoje está aqui te agradecendo a Dayane ainda agradece pelo pai, o Carlos a qual nós continuamos orando e o Senhor abençoe também esta senhora, vamos ser, carita, que está internada na UTI o Senhor esteja ali agora, consolando, derramando o teu consolo, dando palavras e curando para o mundo o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor esteja ali que o Senhor visite o teu povo que muitas vezes se encontra enfermo em hospitais ó Deus, estamos chegando em uma crise em que há muita gripe alguns irmãos provavelmente já estão gripados que o Senhor pule para a honra e glória do teu nome Senhor, abençoa também outros motivos de saúde que o Senhor esteja restaurando que o irmão que chegou, que o Senhor esteja ali pensam de restauração, pai muitas vezes as pessoas vão no serviço, vão na escola ou às vezes mesmo dentro do lar não estão assim entendendo Deus, tem misericórdia, pai te agradecemos pela vida da irmã Isabel lontadora uma doença, Senhor Deus, que é praiçoeira, de abete e o Senhor tem honrado a tua serpa, pai obrigado, Senhor abençoe o Senhor em nome de Jesus também e recebe as nossas petições, pai responde as nossas orações pai, atenta para as nossas súplicas Deus amado, obrigado porque nós sabemos o Deus em quem confiamos o Senhor é um Deus fiel o Senhor é um Deus que não falha o Senhor é um Deus que jamais jamais se afasta daquele que se achega a ti, pai e é baseado, Senhor Deus com base nessas afirmações que o teu filho Jesus ensinou pra nós é que nós entregamos no teu trono de graça os nossos corações os nossos sonhos os nossos desejos os nossos anseios em nome de Jesus, pai atende cada pedido que aqui está atende, Senhor Deus e ouve as nossas orações, pai coloca a resposta em nossos corações ó Deus às vezes pedimos coisas para o Senhor que não são boas e a tua resposta é não mas que o Senhor com a tua voz meiga, doce, suave nos diga esse não porque o teu não vem com um consolo, pai também às vezes queremos coisas para ontem e o Senhor está nos dizendo filho, fica amanhã é melhor que o Senhor também coloque essa resposta em nossos corações e a resposta que mais gostamos de ouvir Deus, como é maravilhoso poder ouvir um sim do Senhor, pai responde, pai em nome de Jesus dá no Senhor Deus resposta obrigado, pai obrigado, pai desde que já te agradecemos por tudo que o Senhor tem respeito em nossas vidas obrigado ali pela porta aberta que rogamos que o Senhor venha abrir outras portas para o veja para outros irmãos que estão aqui pedindo, pai a porta que o Senhor abre ninguém fecha, pai por isso nós confiamos no Senhor Deus, pai responde às nossas petições nós desde já te agradecemos e pedimos em nome de Jesus amém, Senhor amém Deus abençoe